Liga lá na Globo o que? Que a hora tem que terminar a novela. Isso combina com a gente uma coisa e a novela tá no... Liga lá. Liga lá pra lá. Eu ia perguntar lá que hora termina o capítulo. Hein? Tá ligando? Tá ligando? Vamos falar na suíte da Globo lá pra ver que hora termina a novela. Que lá não tem mais assunto pra pôr no ar. Chame lá. O Raquel tá aqui. Sou... Sou... Sou o Brasil. Retorno, Raquel. Alô. Alô, quem tá falando? Por isso. Quem? Maurício. Ô Maurício. Cê faz o que aí? Quem é? Aqui é o do programa do Ratinho. E a gente fica esperando todo dia cês terminarem a novela pra gente colocar as coisas no ar. A gente não termina nunca. Eu não acredito. Corta a novela pra lá subir um pouco mais. Pera aí. Pera aí. Olha isso. Hã? Cê ligou aqui na Globo? Liguei. Ele pegou. É você que assistiu o nosso... Não, é você que assistiu o nosso programa porque a novela... Cês prometem terminar um horário e cês não termina? Mas aí depende muito do Rio de Janeiro. Depende da gente aqui, não. Tem que ligar no Rio. Então liga pro Rio. Obrigado, Maurício. Um abraço. Obrigado, Maurício. Tchau. 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 Tchau.